Voltando a falar um pouco da Yamaha, todo mundo já sabe que a Yamaha não mudou nada na Lander, né? Não mudou nada, não veio nada de diferente, é a mesma moto, beleza? Eu ainda mantenho que eu digo que o projeto da Lander 2024, 2024, 2025, né? Porque eu falei, o projeto tá pronto, pode ser que não lance esse ano, mas ano que vem, certeza, porque o Promote tá aí, precisa de muita coisa pra mudar do jeito que tá aí, não tem jeito, beleza? Mas o que acontece, velho? A Yamaha tá literalmente, literalmente de palhaçada com a Lander, pelo menos. Não só com a Lander, tá? Em várias motos que eu tô vendo aí, que eles estão aumentando o preço abruptamente, tá deixando inviável pra muita coisa. A gente pode ver que a R15 já começou a chegar a 24 mil reais em algumas cidades, aí me falaram no Instagram. Cara, pelo amor de Deus, 24 mil reais aí, e a EVZ25 vai bater quanto, né? Então a R15, em algumas localidades aí, com esses lojistas, enfim, com os caras, parece que tem neurônio faltante, né? Os caras tão colocando ali a precificação e tá invadindo mesmo e dane-se, eles tão desse jeito. E o que acontece? Tudo o que vem acontecendo no mercado brasileiro começou, não agora, mas a Honda, por si só poder ter ali 80%, e depois também vem a questão de impostos, a questão abril, enfim, tá? A Honda lançando a Saara a 28 mil de PPS, eu acho que deu uma motivada na Yamaha. Vou mostrar pra vocês, vem aqui, ó, vem comigo aqui, que eu já salvei tudo, pedi pro tio Montanha me mandar, ele me mandou, tio Montanha é parceiraço, tio Montanha, cara, ó, vai ficar foda. E a R15, meu amigo, já me mandaram até aqui no WhatsApp, ó, o Marcelo, a R15 vai bater 30 mil, vai. No futuro, se o povo aceitar, vai bater 30 mil. Vou mostrar aqui pra vocês o que o tio Montanha me mandou hoje, me mandou hoje, tá? O tio Montanha é fera, velho, e isso aqui, isso aqui é um serviço de verdade, velho. Olha só, o tio Montanha, do nada, ele me mandou mensagem hoje de tarde, e falou, Marlo, corre pro site da Yamaha, tá, 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 mas eu não tava em casa, não tinha chegado ainda. O que aconteceu? Ele me mandou depois, me tirou foto e me mandou. Olha isso daqui, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, como vocês podem ver, é um print do site da Yamaha que o tio Montanha tirou, você vê que o monitorzinho dele é menor, mas ele tirou esse print e me mandou, tá vendo? É a Yamaha, é o site da Yamaha, www.motor.com.br. E lá, Lander-250BS 2023, ó o link aqui em cima, 2023, beleza? Mas, ainda assim, ele foi no rodapé do site e tirou print do que tava escrito. E aqui vocês podem ver, na primeira linha já, modelo Lander 250 ABS. Quer que eu tire o chat? O chat tá atrapalhando? E aqui vocês estão vendo, ó, modelo Lander 250 ABS, modelo 2023, preço público sugerido 24.390, beleza? Beleza! Então, como vocês estão vendo, modelo 2023, ele já, a Yamaha já tinha dado uma alteração no preço da Lander, com essa desculpa agora de seca na Amazônia, lembra? Que até um tempo atrás eu fiz um vídeo falando pra vocês, gente, tá subindo os preços da moda da Yamaha, a Yamaha tá falando que é por conta da seca, tá, nananana. Muitos criadores de conteúdo, passou pano, falou na época, ó, a Yamaha tá passando por XXX questão. Eu falei, gente, cuidado pra falar dessas marcas binárias, as binárias tem que ter cuidado, não pode cá, ó, de puxação de saco, quando o assunto é precificação, eu falei lá atrás. Mas, ainda assim, alguns criadores de conteúdo propagam ainda mais, né, isso que a Yamaha tinha falado. Beleza, chegou nas lojas, começou a estourar os preços nas lojas da Lander. Fechou antes de virar o modelo 2024, beleza? Só que a Yamaha, esse ano, nem se deu ao trabalho de mudar a cor, meu parceiro. Nem se deu ao trabalho de mudar a cor. Então, presta bem atenção. Antes de dezembro, lá por novembro, mais ou menos, a Yamaha já tinha subido o preço da Lander em quase mil reais. Quase mil reais. Antes de virar o modelo 2024. Agora que virou o modelo 2024, olha pra quanto que foi a Lander no site da Yamaha, meu parceiro. Olha isso, vem comigo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, é o site da Yamaha. Vou aumentar a tela pra ficar legalzinho, pra ficar gostoso, pra ficar legal. Como vocês estão vendo aqui, ó, é a Yamaha, tá vendo? Ó, não mudou nada. O vermelho, azul, não mudou nada, nada, nada. Ó, bege, não mudou nada. Ó, é a mesma moto, beleza? Aqui, gente, já pode ver que no site ainda não mudou. Aqui ainda tá 2023. Mas olha aqui o PPS, 25.790 reais. No montante final, por assim dizer, isso aqui já é um aumento colossal. E a gente já pode ver um aumento pela Yamaha de 1.400 reais do modelo 2023 e do modelo 2024, né? Quando eu altero o modelo. Só que não teve alteração nenhuma. A moto é a mesma desde 2018, por aí. E agora, eles aumentaram em novembro o preço da Lander de novo. Lembre que eu trouxe o vídeo, eu já acabei de falar pra vocês. Que agora aumentaram de novo, mais 1.400 reais de PPS. A Lander. A Lander, beleza? Lembrando que a Lander das Trail aqui no Brasil, no mercado brasileiro, é a mais desatualizada. É a mais, assim, velho, problemática em questão, assim, de problemas técnicos, crônicos. Você pode ser Yamahero, o jeito que for. Você tem que ter uma linha clara de visão quando o assunto é problema e crítica a uma marca. Porque eu não tô falando que a moto é ruim, pelo amor de Deus. Eu não tô falando isso. A moto é boa. Só que é uma moto que tem esses problemas ali. É uma moto que não muda em nada e o valor não para de subir. Isso não é possível. Não é possível que a galera olhe pra uma coisa dessa e concorda. Isso aqui, no mínimo, no mínimo, tem coisa errada nisso aqui. No mínimo, tem uma coisa. A mala, a precificação, os impostos, o Brasil. Bom, eu entendo, galera. Eu entendo, mas não é possível que justifique mais de dois mil reais o aumento de uma moto que não teve nenhuma alteração, mais de dois mil reais. Foi um aumento que deram na Lander. O ano passado, eles deram um aumento de mais ou menos ali uns trezentos reais, se eu não me engano. Isso, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente pode perceber que algo de errado não está certo. Porque a precificação tá batendo níveis estratosféricos. A gente pode ver também que a Lander é uma moto que não tá tendo alteração, não tá tendo atualizações, e esse ano nem se tiver na disposição de mudar a cor. Uma moto que coisa pouca nela já ia ter uma aceitação muito boa. Uma iluminação full LED, painelzinho mais elaborado. Ó o guardinha, vai com Deus, mano. Então, é uma moto que ela já tem uma aceitação muito grande. São coisas básicas que precisam ser feitas na Lander. Agora, me expliquem o que justifica na Lander um aumento tão grande desse numa moto que, além de estar desatualizada, teve um aumento de mais de dois mil reais no montante final. Não foi só mil e quatrocentos reais. Foi o decentos reais a primeira vez. Antes de virar o modelo 2023, e agora mais mil e quatrocentos reais. Você entendeu? Não adianta nada trazer um modelo top, que nem a R15, por exemplo, sendo que dá uma cagada dessa na Lander, velho. A Marra tá de palhaçada, aí a Marra tá fora da casinha, velho. Pelo amor de Deus. A gente tá vendo uma precificação que tá fora da casinha, bicho. Por que vocês acham que o preço tá subindo? É porque tá vendendo. Tá vendendo. Quanto mercado de... Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Deixa eu voltar pra tela inteira. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, bem chulo. O mercado de carros, os automóveis aqui no Brasil, né, os carros, pra vocês terem uma ideia, eles tinham a sua precificação um pouco exagerada. O que que aconteceu? O povo começou a comprar, 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 os preços começaram a subir e... Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O que acontece agora? Nenhum pobre compra carro mais zero aqui no Brasil, gente. Ninguém, ninguém baixa renda compra. Quem que é o pobre que consegue comprar um carro aqui no Brasil não tem. E eu já tô há mais ou menos uns 5, 6 meses, 5, 6 meses falando que se nada for feito por parte do consumidor, o mercado de motos irá para o mesmo caminho. O mercado de motos irá para o mesmo caminho. O de carro foi um dia. Escudo o que eu tô falando. Gente, quem acompanha a live há mais tempo sabe muito bem do que eu tô falando. O mercado de motos, ele vai entrar numa ascensão absurda. E a Yamaha, ela já aderiu à mesma estratégia da Honda. Por quê? São as marcas que dominam o mercado brasileiro. Hoje, o monopólio é um aval é benéfico para ninguém, a não ser para os montadores. Não tô falando, eu não tô tirando também a responsabilidade do governo. Esquece direita e esquerda, pelo amor de Deus. Tô falando governo brasileiro. Eu não tiro também a culpa do governo pelos altos impostos, pelas cargas tributárias, tributárias, enfim. Eu não tô tirando isso porque a gente paga de tudo. Agora, pra vocês terem uma ideia, olha como que a Lander 2023... Passa comigo, atenção. Olha no site WebMotors como que a Lander 2023 tá chegando no site. Tá chegando nas lojas. Olha isso daqui, padrão. Vem comigo. Olha essa Lander aqui, que eu vou abrir aqui pra vocês aqui agora. Isso aqui, velho, é uma piada de mau gosto. Não é possível. Não é possível. Florianópolis... Aí, pessoal de Florianópolis, pelo amor de Deus. Dá uma olhada nesse aqui, gente. Dá uma olhada nesse aqui. Vai na loja e pergunta... Meu irmão, o que você tá comendo, velho? O que você tá respirando aí? O que tá acontecendo aí, velho? Yamaha, uma Lander 0KM a 32 mil reais. Eu vivi pra ver isso aqui. Uma Lander custando 32 mil reais. Gente, isso aqui é mais caro que muito carro top usado. E não tem nada nessa... Nem pra limpar a porcaria do banco pra tirar uma foto. Pra justificar, tentar justificar esses 32 mil reais. Esse cidadão, dono dessa loja, se deu ao trabalho de fazer isso. O banco tá sujo. E tá cobrando 32 mil reais nessa moto. Eu não consigo olhar pro painel dessa moto e achar uns pião. Pra não falar outra coisa. Vamos chamar os caras de pião aqui. Eu não consigo... Aonde que o dono dessa loja justifica os 32 mil numa moto com um painel desse? Tô achando, cara, que isso aqui é uma piada de muito mau gosto, velho. Não é possível. Isso aqui vai ser complicado, velho. Isso aqui vai ser complicado. Escuta o que eu tô falando pra vocês. O mercado de motos vai pra um nível que daqui a pouco será irreversível. Irreversível daqui a um ponto. Eu vou ter que chamar o gato chapado. Meu amigo, daqui a pouco vai ser irreversível. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Daqui a pouco será irreversível. Não vai ter pra onde a gente ir mais. A precificação vai bater num teto absurdo. E por que que eu falo? Por que que eu sempre bato na tecla, gente? Pelo amor de Deus. Não aceita pagar o preço que esses caras põem. Não aceita pagar o ágio que esses caras querem. Não aceita fazer isso. Não vai na emoção. Ah, eu quero. Sonho não tem preço. Tem um cara que comentou. Sonho não tem preço, cara. Aí o cara vai e se sujeita a pagar. O cara se sujeita a pagar um absurdo no valor de uma moto que claramente não vale a pena. Por isso que a Honda só traz modelo de merda pro nosso Brasil. Por isso que a Yamaha só traz. Tirando a R15, só lança modelo de merda aqui no Brasil, cara. Não tem outra explicação, velho. O brasileiro, como sempre, né? Aí nós que quer comprar, que dá valor ao dinheiro. A gente é prejudicado pela massa que não pensa. Posso dar o nosso dinheiro num bem de qualidade. E por conta de ter pessoas dispostas a pagar num modelo que não vale a pena. É esses modelos aí que vem no Brasil, cara. 32 mil no Malander. Pode pasmar junto comigo. E o Eudes falou uma coisa. Nem a R15 que veio pro Brasil. É um motão. Não tô falando que é... Mas nem ela veio atualizar pro Brasil. Pra você ter uma ideia.